Olá, tudo bem? Como você está? Como tem passado? Eu espero que todos da sua família e você estejam bem e com saúde. As coisas parecem que estão voltando ao normal, né? Mais pessoas sendo vacinadas, por enquanto a gente ainda precisa tomar alguns cuidados, então quando sair usar a máscara da forma correta, cobrindo o nariz e a boca e ainda manter o distanciamento social. Ainda não estamos completamente livres. Precisamos continuar com esses novos hábitos até tudo isso passar. Lavar as mãos com água e sabão é um hábito que a gente tem que ter para a vida toda, né? É higiene, é importante para nossa saúde. Eu sou a professora Ana Carol e nós estamos juntos para mais uma aula. Hoje a gente vai falar um pouco sobre um tema bastante interessante e que me deu um trabalhão porque tem tanta coisa para pesquisar, tantas informações que eu gostaria de ter trazido, mas eu precisei selecionar. Nós vamos falar sobre personalidade. O que vem à sua cabeça quando eu falo disso? Personalidade é um termo do senso comum, ou seja, todas as pessoas costumam usar este termo para se referir a alguém que é ilustre, famoso, né? Uma celebridade. Lá no dicionário, quando a gente vai buscar pelo termo famoso, a gente vai ter lá aquele que tem fama, célebre, renomado, muito conhecido e a segunda definição é que é incomum, excepcional. Daí a palavra famoso também vem da palavra célebre, celebridade. Essas pessoas que ficam famosas por razões diferentes, né? Você é famoso? Conhece algum? Vamos conversar um pouco sobre isso, mas antes eu queria perguntar para você quem são os famosos que você gosta e admira. A gente tem, né? Aquele grupo de pessoas que são famosas, que são celebridades, que por alguma razão a gente admira, gosta, né? Aquele cantor, aquela banda, aquele ator, aquela atriz, aquele cientista, enfim, são muitas pessoas que podem ser admiradas e que a gente pode gostar e seguir, né? Como a gente diz hoje. Mas você sabe dessas pessoas que você admira? Por que que elas são personalidades? O que faz com que elas sejam consideradas pessoas famosas? Às vezes, se é de uma banda famosa, porque toca um tipo de música que você gosta. Se é uma atriz, se é um ator, porque provavelmente atua ou fez alguma novela ou algum filme que você gosta muito. Eu tenho muitos de preferência de filmes que marcaram a minha vida. Então, são atores e atrizes que eu gosto especialmente. Então, sempre que ouço que eles estão fazendo alguma coisa nova, já corro para buscar e ir ver ou ir ouvir quando se trata de uma banda ou de um cantor, né? Mas hoje, eu vou falar de celebridades, de pessoas famosas, mas de um jeito um pouco diferente. Por isso, eu quero convidar você a fazer uma viagem pelo tempo e conhecer comigo algumas celebridades. pode ser que algumas você já tenha ouvido falar, conheça, saiba da história, mas eu acho que tem algumas que você não ouviu falar, mas que são famosas e que mereciam ser muito mais conhecidas, por feitos que foram muito importantes. A gente vai fazer uma viagem pelo tempo e também vai viajar pela história. Tá pronto? Vamos começar? Olha lá, então. A gente vai começar pelo século XVII. Você já ouviu falar nessas terminologias, né? A gente separa um período de tempo de 100 anos, se chama de século. Em especial, o século XVII tem um tempo determinado, que começa no ano de 1601 e vai até o ano de 1700. Então, dentro desse período, tudo o que aconteceu dentro deste período de tempo na história, está atribuído ao século XVII. E aí a gente usa os numerais romanos para identificar, né? E daí, nesse caso, a gente vai ter o X, o V e os dois traços que parecem a letra I. Certo? Vamos começar? Primeiro, a gente vai viajar lá para a Inglaterra, a terra da rainha. Já ouviu falar? Conhece alguma coisa de lá? Quando puder, tiver curiosidade, vai navegar pela internet e pesquisar um pouco sobre esse lugar. Em especial, nós vamos para o ano de 1665. O que será que eu vou falar? Você já sabe? Eu vou falar do ilustre e, talvez, já conhecido por você, que é Sir Zach Newton. Já ouviu falar sobre ele? É um famoso e, além de tudo, uma pessoa muito importante na história. Ele era um matemático, era físico e astrônomo. Era um cara muito, muito inteligente, curioso. E olha que coisa legal. Ele gostava de artesanato e leitura. Então, ele lia muito, o tempo inteiro. E gostava muito de mexer com trabalhos manuais, seja qual for. Ele sempre estava inventando alguma coisa, desmontando e criando. E você acredita que Sir Zach Newton passou por uma pandemia? Pois é. Piora um pouco como a nossa. Foi a peste negra e foi lá no ano de 1600. Então, não haviam tantos medicamentos e nem tantos cuidados como tem hoje. Então, foi bem difícil. E o Isaac precisou retornar para o seu lugar de origem, que era uma fazenda, um lugar com muitos animais, com avoura e tudo mais. E aí, precisou ficar lá recluso. Vocês imaginam que mesmo lá, quietinho, numa fazenda, ele conseguiu criar coisas incríveis? Sabe o que ele elaborou enquanto esteve por lá? A lei da gravidade. Você já deve ter ouvido falar sobre ela, né? No dia a dia, a gente às vezes costuma dizer, né? Que a lei da gravidade costuma chamar tudo para baixo. Leva tudo para o chão, né? Pois é. Imagine que as descobertas que ele fez, possibilitaram a ida dos seres humanos ao espaço. Então, só foi possível viagem espacial, porque o Isaac Newton fez os seus cálculos e elaborou as suas leis. A história conta que ele estava lá na fazenda, e ele ficava muito tempo sentado, observando as coisas. Então, ele era um cientista, um pesquisador, por isso, era um observador nato. E aí, ele começou a perceber que as maçãs da macieira caíam sempre do mesmo jeito, na mesma direção. Não fazia voltinha, não dava uma curva, não flutuava. E aí, a partir dessa observação, ele percebeu, então, que havia uma força que atraía a maçã, e que a maçã estava caindo em direção ao centro da Terra. E que, por isso, ela sempre fazia essa direção, sempre caía em linha reta. Você imagina que, sem tecnologia nenhuma, só observando, ele chegou a essa conclusão. E, até hoje, ela é verdade. Muitos cientistas depois provaram, a partir de muitos instrumentos, que o Isaac estava certo. Viu só quantas coisas a gente pode pensar e imaginar só de observar? O Isaac não era um cara muito de sair, de conversar, de ter muitos amigos. Ele era muito recluso, tímido, ficava no seu canto. E aí, aproveitava o tempo para ler, estudar e elaborar todas essas coisas. Agora, enquanto a gente falou do que aconteceu com o Isaac lá na Inglaterra, vamos entender um pouquinho o que estava acontecendo aqui no Brasil enquanto o Isaac estava esperando a pandemia da peste negra passar. Você imagina? Vou te contar. Vou te contar só alguns fatos, né? Não vou contar todos, porque tem muitas coisas que eu poderia escolher aqui. Olha só, no Brasil, estavam acontecendo muitas coisas, mas, em especial, os holandeses que estavam há muito tempo tentando invadir o Brasil, conseguiram. Entraram por Salvador e depois se espalharam ali para Pernambuco e Recife. Então, estavam acontecendo algumas guerras e portugueses e holandeses estavam em conflito. Tinha coisa acontecendo, não só? Tinha mais coisa acontecendo. E tem um cara bem importante que você já deve ter ouvido falar que era Zumbi dos Palmares. Já ouviu falar sobre ele? O Zumbi foi um líder, um dos líderes do Quilombo dos Palmares, que foi o maior quilombo que nós tivemos no Brasil. Claro que ele defendia o fim da escravidão. Lembra lá que os africanos vieram para o Brasil e tinham que trabalhar forçados, sofriam muitas violências. Então, o Zumbi foi uma das pessoas que lutou para que isso terminasse. Então, ele facilitava a fuga dos escravos e eles poderiam, então, ficar residindo no Quilombo. Ele foi muito procurado e ele era um guerreiro muito bom. Só que, no dia 20 de novembro de 1695, uma emboscada acabou fazendo com que ele fosse morto. Ele estava sendo tão procurado e era tão odiado pelos seus inimigos que a sua cabeça foi decapitada, foi retirada e foi levada para que pudessem provar que realmente Zumbi tinha sido morto. Até hoje, ele é um ícone e representa essa luta da escravidão, dos negros no nosso país. Conhecia já? Vamos mudar de século? Vamos para a próxima viagem? Então, agora, a gente vai para o século XVIII. Estávamos no XVII, chegamos ao XVIII. que compreende o período de tempo de 1701 até 1800. Então, tudo o que aconteceu dentro desse período de tempo fica atribuído ao século XVIII. Agora, a gente vai viajar para a Suécia. O ano é 1742. Talvez você não conheça essa pessoa que eu vou mostrar, mas eu tenho certeza que você já usou ou já viu o que ele inventou. Nós vamos falar de under Celsius. Olha só, já ouviu falar dele? Não? Ele era sueco, era um professor também e você imagina que ele foi o criador do termômetro centígrado. Os graus Celsius que a gente ouve falar tanto o tempo inteiro, na previsão do tempo, vai fazer muito frio, teremos 10 graus Celsius, tudo atribuído a ele. Os termômetros que temos visto, inclusive, quando a gente vai aos locais as pessoas vão verificar a nossa temperatura graças a ele é que existem. Então, ali, vejam alguns modelos dos termômetros que a gente conhece. Quando tem febre, por exemplo, para verificar qual é a temperatura em que estamos, para ver se precisa tomar medicamento, ir ao hospital, nós usamos os termômetros que foram criados por ele lá no século XVIII. Imagina só quanta coisa aconteceu e sabe o que me causa mais curiosidade, me deixa mais impressionada? Que não havia tecnologia como tem hoje. haviam outros tipos de tecnologias, mas a internet, a possibilidade de buscar informações da forma como nós temos hoje, não tinha. E mesmo assim, esses cientistas, essas pessoas estavam sempre criando essas coisas que foram essenciais para a nossa vida. Viu só? Vamos sair um pouquinho da Suécia e agora nós vamos para a Inglaterra. O ano é 1796. Eu escolhi essa figura porque nos dias atuais ela é especialmente importante. sem ela não haveria vacina. Nós estamos falando de Edward Jenner. Pois é, ele era um médico e já pequeno, próximo dos 10, 12 anos, ele trabalhava como cirurgião, era auxiliar de um cirurgião. Já imaginou uma criança ajudando um médico? Pois é, naquele tempo as coisas eram diferentes, né? e claro que ele ficou muito interessado por medicina e por estudar isso tudo. Ele também viveu uma epidemia que era de varíola. Era uma doença que cometiam os ingleses e em média 4 a cada 5 ingleses faleciam por causa dessa doença. E aí, o Edward não ficou satisfeito e começou a pensar como é que eu vou resolver isso. Ele estava, então, numa fazenda e começou a observar que as pessoas que ordenhavam as vacas que tiravam o leite da vaca não contraiam varíola. Existia um tipo que era a varíola bovina e a varíola humana. A bovina trazia algumas reações mas não chegava a matar as pessoas. A humana era mais forte e chegava a matar. Olha a ideia que ele teve. Ele foi numa dessas pessoas que ordenhava as vacas que estava com varíola bovina e a varíola tem a característica de ter umas feridas pelo corpo que formam uma espécie de pus. Aí ele foi lá pegou a agulha a seringa e tirou um pouco desse pus. Foi até um garoto chamado James e colocou aquele pus que estava naquela seringa no menino que não tinha varíola e que nunca tinha tido. O menino tinha 8 anos. O menino desenvolveu um pouco a doença mas com sintomas bem leves e logo ficou bom. Aí o Edward começou a pensar opa então significa que esse menino criou alguma resistência para essa doença. Vou então fazer a mesma coisa com alguém que tem a varíola humana que está infectado com aquele tipo de varíola que matava. Foi lá fez a mesma coisa tirou o pus da ferida voltou lá no James e novamente injetou aquele pus que estava cheio de vírus no James o James ficou doente muito pouco doente teve uma febre um mal estar e logo estava bom não teve problemas maiores com a varíola a partir disso o Edward então elaborou uma vacina contra a varíola a primeira dela e aí os cientistas pelo mundo os médicos todos pelo mundo começaram a verificar se isso era verdade começaram a fazer os experimentos e perceberam que a vacina funcionava e que ela era eficaz e realmente acabava com o problema da varíola e assim o Edward ficou tão famoso você lembra que quando a vacina começou a ser produzida e a gente começou a ouvir falar sobre ela quando estávamos com a pandemia do Covid-19 havia uma conversa de que diziam que os médicos precisavam validar as vacinas isso acontece até hoje a comunidade médica precisa verificar como aquela vacina foi elaborada se há segurança se não vai fazer mal as pessoas se os sintomas serão realmente leves se ela é segura para que daí ela possa então ir para toda a sociedade foi exatamente o que aconteceu e não mudou nada desde o tempo do Edward veja só como uma pessoa foi importantíssima nos dias atuais então muito né a vacina contra a Covid tem sido muito esperada por todos nós né e graças a ele graças aos seus estudos a toda a sua dedicação ele conseguiu gostou? vamos agora para a Áustria o ano é 1742 agora a gente vai falar da beleza da música e eu acho que você também já ouviu falar desse cara que é o Wolfgang Amadeus Mozart já ouviu falar dele? pois é ele é um músico compositor aos cinco anos ele já estava compondo o pai acreditava que ele era um gênio e levou ele a muitos lugares para aprender música ele foi autor de mais de 600 obras mas muito mais do que falar dele eu vou deixar você escutar um pouquinho a música dele vai lá e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Ouça música clássica porque ela vai fazer você aprender melhor e muito mais. Vamos lá? Enquanto isso, o que será que estava acontecendo no Brasil? Tinha coisa acontecendo e coisas bem importantes, principalmente para a educação. Vou te contar. Olha só, os padres jesuítas que foram os primeiros a chegarem aqui no Brasil e que começaram a catequizar os índios, por assim dizer, eles eram os professores. Foram expulsos por um cara que era o Marquês de Pombal e que queria causar uma revolução no Brasil porque falou que a gente precisava ser um país melhor e mais organizado. E aí, no ano de 1759, tirou os jesuítas do Brasil, disse adeus para eles e eles precisaram sair. Viu só? Isso foi importante, causou muitas mudanças na educação. Aliás, muita coisa do que acontece ainda hoje é resultado disso, sabia? Depois, quando você tiver curiosidade, vai pesquisar um pouquinho mais. Tinha outra coisa acontecendo também. Quer ver? Já ouviu falar desse cara? Já, com certeza. Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, foi executado no ano de 1792. Então, ele era o ícone, o mártir da Inconfidência Mineira, que estava em guerra, em luta e foi executado, foi enforcado. Para você entender a importância, temos um feriado que comemora justamente a morte de Tiradentes, né? Então, ele era uma figura bem importante que acabou morrendo no ano de 1792. Vamos mudar? Tá pronto? Vamos para um século mais próximo de nós, que foi o século XIX. Esse século aconteceu um monte de coisa, mas eu tive que selecionar apenas algumas. O ano, os anos que estão dentro desse século é de 1801 até 1900. Então, tudo que acontece dentro desse período, a gente atribui ao século XIX. Perceba lá que os numerais romanos mudaram um pouco, viu só? Agora, a gente tem o X, o I e o X, para justamente identificar século XIX. A gente vai lá para a Polônia. Polônia é um frio, né? Lembra? O ano é 1867. E vou falar de uma mulher que eu guardo com carinho no coração. Muito importante, revolucionou muitas coisas. Em especial, enfrentou muitas dificuldades para conseguir colocar tudo o que queria em prática. Será que você já ouviu falar dela? Marie Currie. Já ouviu? Talvez você ouviu como Marie Currie. Não tem problema. O nome não importa, desde que você conheça essa figura tão importante. Ela era física e matemática. Foi ela quem descobriu a radioatividade, quem conseguiu. Inclusive, quem deu o nome radioatividade, quem surgiu com esse T. Descobriu dois elementos químicos, que são o Polônio e o Rádio. É considerada a mulher mais brilhante do seu tempo. Eu ousaria dizer que é a mais brilhante, inclusive, entre homens e mulheres. Ah! Marie veio de uma família de mulheres. Só tinha irmãs. Mas, curiosamente, os pais queriam muito que estudassem. Não gostava muito dessa ideia de que ela precisava apenas se preparar para um casamento. Então, incentivaram os estudos. O problema é que eles não tinham muito dinheiro. Então, estudar era uma dificuldade. Aí, ela e a irmã fizeram um acordo. A irmã queria ser médica. E aí, elas decidiram que iam se ajudar. E aí, o que fizeram? A Marie ficou trabalhando como governanta durante um período para que a irmã pudesse ir até a França e estudar. E isso aconteceu. Todo o dinheiro que ela ganhava, ela enviava à irmã para que ela pudesse concluir os seus estudos em medicina. A irmã não só concluiu os estudos e acabou casando também. E aí, trouxe a Marie para poder morar com ela lá na França. Mas ela não quis saber de ficar muito tempo na casa da irmã. Logo, deu um jeito de conseguir um porão para que pudesse morar. Só que as condições financeiras eram bem difíceis. E aí, no período da noite, ela dava aulas de física e matemática para poder conseguir algum dinheiro. Mesmo assim, passou fome, frio, várias dificuldades. Continuou estudando, sempre pesquisando e aí conheceu o seu marido. Quando o conheceu, eles passaram então a estudar. E foi quando ela descobriu e fez essas descobertas todas. Infelizmente, ela ficava exposta à radiação. Eu não sei se você sabia, mas a gente não pode se expor à radiação. Caso você já tenha ido fazer um exame de raio-x, você precisa usar uma chapa de chumbo para se proteger. Justamente porque essa radiação pode ser ruim. E ela ficou em contato com ela por muito tempo. E aí, acabou falecendo com uma leucemia justamente porque ficou tanto tempo em contato com a radiação. Até hoje, o tom dela é todo coberto com um chumbo, porque ele ainda emite radiação. Imagine, né? Eu trouxe um videozinho de apenas um minuto para você conhecer bem rapidinho um pouquinho mais sobre ela. Mas eu recomendo que você vá em busca de pesquisar mais sobre essa incrível mulher. Vamos lá? Marie Curie em 60 segundos. Marie Curie foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel. E é a primeira pessoa a ganhar dois em diferentes categorias, física e química. Seu trabalho lançou as bases para a ciência nuclear moderna. Do raio-x à radioterapia para o tratamento de câncer. Morando na França, Curie, ao lado do esposo, descobriu dois elementos radioativos. Ela nomeou um de Polônia devido a sua terra natal, Polônia. Durante a Primeira Guerra, Curie inventou as unidades de raio-x móveis, que ajudaram mais de um milhão de soldados feridos. Inicialmente, ela desconhecia os riscos do contato com a radiação. E, eventualmente, faleceu de doença relacionada à frequente exposição. Suas descobertas, porém, continuam a salvar vidas hoje. Nada na vida deve ser temido, apenas deve ser compreendido. Este é o momento que devemos compreender mais para que possamos temer menos. Viu só? Gostou? Ficou curioso? Depois procure um pouco mais e vá descobrir quantas coisas incríveis ela fez. E quantos desafios teve que enfrentar para poder chegar até dois prêmios Nobel, imagine? Mas e no Brasil, professora? O que é que estava acontecendo? Alguns historiadores costumam dizer que o ano, a partir de 1800, é que o Brasil realmente foi descoberto. Porque aconteceram muitas coisas, muitas revoluções. E eu vou te contar algumas delas, as mais importantes. Primeiro, em 1808, a família real chega ao Brasil. Sabe por quê? Porque estavam fugindo de Napoleão. Que estava ameaçando invadir Portugal, se Portugal não ajudasse Napoleão a fazer os acordos comerciais e tudo o que precisava. A família se viu em apuros, colocou tudo o que dava em cada caravela e correu. Em 1707, saiu de Portugal. Em 1808, desembarcou no Brasil. Imagine que veio a família real. E o Brasil não estava esperando por isso. Então, mudou muita coisa. Tem uma curiosidade sobre isso que os historiadores contam. As mulheres chegaram todas usando turbante. Sabe aquele pano que a gente coloca na cabeça para ter uma dor, um enfeite. E aí, quando chegou aqui, as mulheres do Brasil achavam que os turbantes estavam na moda em toda a Europa e que eram a melhor coisa para se usar naquele momento. Só não vamos esquecer que no Brasil faz muito calor e os turbantes esquentam. Mas, mesmo assim, todas passaram a usar turbantes. Só não sabiam de uma coisa. Enquanto viajavam as caravelas para chegar até o Brasil, houve uma infestação de piolhos em todos os navios. Imagine, piolho, de monte, sem remédio, no meio do oceano. Ia cuidar como? Não tinha o que fazer. Só tinha uma solução. Raspar todas as cabeças. E aí, as mulheres entraram também nisso. E chegaram carecas ao Brasil. E não queriam, de jeito nenhum, desembarcar do navio com aquela cabeça careca. Então, tiveram uma brilhante ideia de enrolar os tecidos, os turbantes. E aí, a galera aqui achou que era moda. Não era. Estava todo mundo careca e queria mesmo era só esconder. Sabe o que mais aconteceu? O que deve ser um dos fatos mais importantes para nós? Que foi a independência do Brasil. A família real retornou para Portugal em 1821. E queria muito levar o príncipe regente, que era Dom Pedro de Alcântara. Mas ele não quis. Ele logo disse, eu não vou não. Eu vou ficar aqui no Brasil. Quer saber do que mais? Eu vou provocar algumas mudanças por aqui. Está na hora de Brasil se tornar uma colônia independente. E o fez. No dia 7 de setembro de 1822. Deu o que chamamos de grito da independência. Que é quando ele grita independência ou morte. Mas a gente tem que lembrar que isso não foi assim fácil e romântico como parece. Houve guerra. Houve briga. Muitas pessoas morreram. E entre elas tem uma pessoa bem importante. Uma mulher. Mais uma. Olha só. Maria Quitéria. Você também não deve ter ouvido falar muito sobre ela. Porque ela acabou morrendo já idosa, mas esquecida. Ninguém sabia a importância que teve. Ela era uma baiana. E foi a primeira mulher a integrar o exército brasileiro. Mas não foi fácil assim não. Ela precisou se vestir de homem. Parecer um homem para poder ingressar no exército. E lutou bravamente. Quando seu pai descobriu, não quis mais relações com ela. E só ao final da vida, quando ela já estava com decorada, como cadete. Recebeu várias homenagens e que o pai conseguiu perdoar e reatou essa relação. Tem mais uma pessoa que eu quero te mostrar. Olha só. Mais uma mulher. Anitta Garibaldi. Essa você já deve ter ouvido falar, né? Teve novela, teve seriado. Muitas coisas falam sobre ela. Ela nasceu numa cidade chamada Laguna, em Santa Catarina. Também era uma heroína. Lutou. Não só aqui no Brasil, como também na Itália. Com o seu companheiro que se chamava Giuseppe Garibaldi. Inclusive lutou enquanto estava grávida. E faleceu durante o parto do seu quinto filho. Infelizmente. Gostou? Quanta coisa tem, né? Se você for pesquisar, tem muito mais. Aí é a sua curiosidade. Você percebeu que eu deixei ainda o século XX e o século XXI sem comentar? Pois é. Porque a gente vai ter uma aula pra falar só sobre isso. Porque eu tenho muitas pessoas pra te apresentar. Importantíssimas. Que eu tenho certeza que vão se tornar seus famosos preferidos também. E aí, gostou? Viu só quanta coisa legal? Você percebeu que eu não falei do século XX nem do século XXI, né? Sim, mas eu vou falar na próxima aula. Porque eu tenho muitas pessoas interessantes ainda pra te apresentar. E quero que você conheça esses famosos. Por enquanto, a nossa aula já está terminando. Eu vejo você na próxima. Se cuida, tá bom? Fica bem. Tchau, tchau. Tchau.